Olá meninos, olá meninas, mais um vídeo de uma CDBA, vamos nessa, vamos nessa que é bom nessa Estou vendo ali visitar um inscrito Olha a pizza! Olha a pizza! Tudo bicha, quer ver? Olha a bicha lá Chora, boy! Pô, tá na verdade ainda que eu já vi um inscrito aqui, o carro tá demorando demais, eu vou embora, velho Vou dar ali, contar até 10, 10, 9, 8 e eu vou embora Os caras ficam fodidos, a cara Olha o cara ainda reclama, tem uma marocca na garagem Eita, mais um Samu Daí! 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 Achar que eu já vi? Vamos deixar uma adesivinha, peraí, pegar uma adesivinha Estou pelado, dois bicicleteiros ali em cima, você escutou o helicóptero? Passando? Tá passando ali na Vila Cordes Eu vou ler o helicóptero e falei, ah, vou lá Fui lá ver, os policiais estão atrás do vagabundo lá Fala assim, agora chora seus boy Agora tem uma adesivinha do Lima Agora já vi a moto de perto, aí ó, o terror da XJ Depois que tá de longe, não deu? É? Depois que tá Fica pensando, porra, será que é o Lima que tá vindo, velho? Eu posso ficar muito na rua com esse capacete, viseira Olha aí, ó, adesivinho simples Não, na bike não, tem que fazer propaganda Cola no celular, faz propaganda do bagulho, né, velho? Porra! Esse cara não me ajuda? Agora tira uma foto aí da moto, aí, ó Fica do lado da moto, eu vou tirar uma foto tua, hein Capinha pra cá Olha aí, ó Pode dizer que não, não, o Lima tá mentindo Os caras, os caras, os caras piram demais a cabeça Nem viu, bicho Esse cara não é foda, não dá pra brincar, não E sério, não dá pra brincar Tchau